Festa de Poleiro Santo Deus, Mac, que traje é esse? Samuel, já esqueceu do baile a fantasia? Fantasia? Ora, ora, eu vou colocar a minha fantasia E rápido, Sam, se não atrasamos Dá um momentinho, meu tudinho Que tal estou, doçura? Amorzinho Sam! Desculpe Foi-se a gasolina Passamos por uma fazenda há poucos minutos Vá lá pedir um galão Assim, querida Peguei-o! Roubando galinha, hein? Ciro, pega outra vez Roubando minhas galinhas Vai me pagar muito caro Uh, 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 uh Uau, uma galinha gigante! Uau, uma galinha gigante! O que está escondendo atrás das costas? Deixe-me ver a outra pata. Pois bem, as duas patas. Aí, bicho! O que está escondendo? 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 E rápido, Sam, se não atrasamos. O que está escondendo?